E aí galera, uma boa noite pra você. Chegando em casa agora com a minha evoc, tá? Minha caminhoneta. Olha que máquina aí pra você ver, olha. Isso é zero, zerona. Tá com 62 mil rodados, tá com 61 mil e 800 quilômetros rodados. Olha que máquina linda por dentro, olha. É um carro de sonho de muitos brasileiros, tá? Uma pena que eu tô ficando com ela só por um tempo, estarei vendendo ela. Olha o espaço que essa caminhoneta tem por dentro aqui, olha. Ai que lindeza aqui, olha pra você ver. Olha o painel dela, olha pra você ver que coisa linda. Olha que fofura. Olha bem de fora aqui, olha. Pra você ver que a parte interna dela, olha pra você ver que lindo. Um carro desse custa 100 mil reais, tá? Linda mesmo, olha. Handy Rover, tá vendo aí, olha. A evoc. Evoc, né? Ai que lindeza. É isso aí, galera. Senta seu dedo aí, dá o seu like, tá? Não esqueça de estar inscrevendo no nosso canal. PR. Davi Leonores, tá? Nos abençoe. Tchau, fui. E aí, tá? Você vai. Obrigado.